Rodrigo, eu vi o Rodrigo ali no campo ali, agonia, torcida, Rodrigo aí, Rodrigo, agora você mostra o Rodrigo, 10 anos, ele é o campeão, por seu apoio, você botou dentro, você trabalhou, como é que você mostra o Rodrigo agora? É uma alegria muito grande, tem muitos anos que a gente vem batendo aí na trave, às vezes sendo eliminado pelos pênaltis, mas Copa do Crack é isso, a cidade de Urubim abraçou, agradecer toda a diretoria do Vila Nova, todos os torcedores, com muito empenho, uma união de todos, Urubim fez torcer pelo nosso Vila Nova, eu tenho certeza que passou confiança para os jogadores, nós conseguimos ser campeão depois de muitos anos, sendo o maior campeão da Copa do Crack, nosso querido Vila Nova. Muito obrigado a todos os grupos S.